Quer aprender a fazer um esqueleto super tonado como esse que vai te ajudar a farma madeira, bolinha, entre vários outros recursos aqui no Don't Start Together? Cola comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar como faz um esqueleto igualzinho a esse no seu mapa. Ai meu Deus do céu, corre que ele tá vindo! Grande galera, magro que vocês é um prazer tê-los aqui em mais um vídeo do canal. E sim pessoal, estou de volta com mais um vídeo sensacional, porque nesse vídeo eu vou mostrar as três formas diferentes do Ancient Fuel Weaver. Porque na verdade não são três formas diferentes do Ancient Fuel Weaver, na verdade são três formas diferentes do esqueleto reanimado, do Reanimated Skeleton. E uma dessas formas é o Ancient Fuel Weaver, esse boss sensacional, esqueleto gigante e tal. Mas na verdade ele é uma das formas do esqueleto reanimado. Só queria deixar bem claro que eu não vou matar o Ancient Fuel Weaver aqui, eu só vou mostrar como que spawna ele e mostrar as outras duas formas que o esqueleto tem. Inclusive uma delas aqui na superfície, que é super legal, porque ele deixa você pegar uma quantidade de recursos absurdo. E muita gente pergunta, fala, magro, o que é aquele negócio do Ancient Fuel Weaver na superfície? E eu vou explicar para vocês, não só como que isso funciona, mas também como você pode fazer no seu mapa, super fácil de fazer. Você vai adorar e vai ser muito legal. Mas ó, antes de começar esse vídeo, se você ainda é inscrito no canal, inscreva-se, totalmente gratuito, ajuda a gente muito, muito mesmo. E se você gostar do vídeo, deixa o seu like, que dá uma força muito grande. Estamos em live todos os dias, lá na plataforma roxinha, esperando vocês em todos os dias, às 21 horas, lá na Twitch. Muito bem pessoal, mas vamos lá então, o que realmente interessa é falar sobre as três formas diferentes do esqueleto reanimado, ou do Ancient Fuel Weaver. E a primeira forma que nós vamos falar é justamente essa forma, a forma dele de boss, que é, claro, a forma de Ancient Fuel Weaver que ele tem. E para você poder enfrentar esse boss, a primeira coisa que você precisa é pegar uma chave, que você consegue matando um outro boss, que é o rinoceronte, que você encontra lá dentro das cavernas. Se você não sabe matar o rinoceronte, não sabe como que luta com ele, eu vou deixar um iCard aqui, um izinho aqui em cima, um videozinho, para você poder ver onde eu solo, nesse vídeo, eu solo o boss de Maxwell, com uma única armadura. Então eu te explico como que é o kite, como que você luta e tal, e lá você consegue pegar dentro do drop, essa chavinha para você poder já ter o primeiro item. O segundo item é um coração, que você precisa matando os bosses das sombras, é mais um boss que você vai ter que enfrentar. Se você também tem problema, para poder pegar o coração, porque você não consegue matar os bosses das sombras, eu vou deixar mais um vídeo para vocês aqui, no iCard, onde eu faço um farm de Nightmare Fuel, de Combustido e Pesadelo, que você vai pegar um monte de coração, vai ter coração para dar e vender, então também eu te ensino a matar de uma forma muito fácil esses bosses, para você poder pegar o seu coraçãozinho. E a terceira parte que você vai precisar fazer, é pegar alguns desses ossos que vocês estão vendo aqui. Você precisa de oito ossos desses, e para você poder pegar isso, você vai entrar aqui dentro da caverna e minerar essas pedrinhas, vocês estão vendo aqui que são diferentes, são as estalagmites. E aí você vai quebrando elas aqui, e ela tem uma chance de dropar esse fóssil, como vocês viram aqui, acabou de dropar um, e você precisa quebrar para poder pegar a pó, peguei mais um, você precisa pegar oito diferentes, tá? Eu te dei oito peças dessas aqui, eu estou com três, e aí você vai quebrando tudo bonitinho, até pegar todas essas peças. E uma vez que você conseguiu as três peças diferentes, basta agora você chegar aqui no Atrium, que é um labirinto especial, colocar as três peças para poder funcionar, para poder spawnar o seu boss. Se você não sabe como chegar no Atrium, está muito complicado, fala Magno, pelo amor de Deus, cara, onde que eu acho esse rinoceronte, onde que eu consigo esses fósseis e tal, onde que eu pego esse coração e tudo mais, eu vou deixar um videozinho que eu fiz a respeito do Phil Weaver, onde eu explico tudo bonitinho. Ele é meio longo, porque é muita coisa que vocês estão vendo, mas vocês vão conseguir ver cada um dos passos bem detalhados, bem bonitinhos e explicados, então eu vou deixar o vídeo aqui em cima. Mais uma vez, você que encontrou o Atrium e tudo mais, você vai pegar a sua chave, vai colocar aqui nesse portal do Phil Weaver, você está vendo que acende um monte de coisa, e agora você vai precisar montar o seu esqueleto. Esse processo de montar o esqueleto é muito importante, porque se você montar o esqueleto errado, ou seja, o esqueleto estiver com uma configuração diferente da configuração certa, como é o caso que vai acontecer agora, está vendo? Isso aqui não é a configuração certa dele, ele está meio esquisitinho, tem umas patinhas aqui atrás erradas, eu vou ter que quebrar esse esqueleto e vou ter que remontá-lo, então sempre leva um martelinho, porque para fazer esse esqueleto aqui, você vai precisar remontar algumas vezes. Ah, mas Magno, esse processo de montar o esqueleto só funciona nessa fase para fazer o Phil Weaver especificamente? Não, não é só para fazer o Phil Weaver, você precisa aqui, essa que é a forma certa, está vendo? Esse é o jeito certo, ele tem três formas, duas erradas e essa que é a forma certa, que ele parece um boizinho aqui assim, que ele está mais ereto e tal, então esse é o jeito certo do Phil Weaver, então o que é do esqueleto em si, independentemente do lugar que você vai usar, se estiver montado errado, remonta, tá? Eu estou com um One Hit Kill ligado, então eu vou matar ele instantaneamente, mas quando você dá o coração para o Phil Weaver, você está vendo que ele já começa e aí vai ter a luta do boss, ele vai me bater e tudo mais e tal, só que aí quando você mata o Phil Weaver, tem uma coisa muito interessante dele, que é um drop, que eu preciso desse drop para poder explicar mais especificamente algumas coisas que acontecem com o seu esqueleto em outros locais, porque vocês estão vendo aqui que eu vou pegar algumas coisas e entre essas coisas que eu vou pegar, você vê que eu tenho esse turbo aqui, que é esse trequinho aqui, que acho que a tradução chama de incenso, e eu vou explicar para vocês o que é que esse incenso faz aqui dentro do jogo. E vamos passar para a nossa segunda forma do esqueleto, que é feita aqui na superfície. E olha, para você poder fazer dessa forma, tudo que você precisa são daqueles pedaços de fósseis que você pega minerando as pedras e também do coraçãozinho, é só isso, não precisa matar o Ancient Guardian, que é o rinoceronte para pegar a chave, nem fazer matar o Phil Weaver, nada, tá? Só com aqueles dois primeiros processos de minerar, pegar o fóssil, fazer o esqueleto certinho com as oito peças e mais pegar o coraçãozinho, você já consegue spawnar esse esqueleto aqui. Só que o Phil Weaver, quando você mata ele é muito bom, porque ele vai te dar esse negócio aqui, que eu tinha falado antes, um incenso, e esse incenso ele vai ajudar num aspecto que vocês vão ver que é muito legal. Mas para spawnar o seu esqueleto, você não precisa do incenso, tá? Ele é opcional, ajuda muito, mas não é necessário. Mas o que você vai fazer, então, em primeiro lugar, é esperar chegar o período da noite. Quando chega o período da noite e você tem o seu esqueleto montado, é só você entregar o coração para ele aqui na superfície. E ele vai virar esse formato de esqueleto aqui da caverna. Ele spawna algumas bolinhas também, como vocês estão vendo. Ele sai por aí andando e quebrando tudo. Fica tranquilo que ele é inofensivo. Você pode até bater nele aqui, por exemplo, eu vou dar um hit nele aqui. Bate nele uma vez, ele não me acerta. A única coisa que ele vai fazer é tirar uma sanidade absurda, porque ele tem uma aura de menos 400 de sanidade. Mas, Magno, por que você não está perdendo sanidade? Porque eu estou com o Goldmall ligado. Mas ele não vai te acertar em momento algum. E quais são as principais vantagens do esqueleto? Bom, primeiro que ele vai spawnar bolinhas. Você vai poder pegar enquanto ele anda por aí. Também spawna uma dessas samambais, se você tiver algum uso. E ele vai spawnar também essas florzinhas aqui, azulzinhas. Você pode usar para abastecer o seu chapéuzinho de topeira, se você quiser. Então, além disso, se você tiver o Turbo que eu falei, ele segue o Turbo. Então, você pode usar ele, para ele ir te seguindo. E ele vai quebrando as árvores para você. E com isso, ele vai farmando madeira. Certo? Só toma muito cuidado, porque foi o que eu falei. Ele não ataca. Então, no caso, se aquele Tree Guard chegar perto dele, ele vai acabar morrendo. E ele não vai dar sequer um hit no Tree Guard. Porque, no caso, ele não tem dano. Ele não ataca nem você, nem as criaturas, nem nada. Ele é simplesmente um farm ambulante de coisas mesmo. Então, dá para você poder pegar muita madeira. Eu não lembro se ele quebra pedra, mas eu acho que ele quebra pedra também quando ele passa por cima. Mas dá para você pegar bolinhas. Dá para você poder pegar essas frutinhas aqui que você vai usar no seu chapéuzinho. E quando você pode fazer isso? Cara, todas as noites do Don't Starve. Porque vocês vão ver que quando chegar o dia, ele vai destruir. Ele quebra, né? Ele cai no chão. Os pedacinhos caem. E, no caso, ele vai dropar os esqueletos. Todos. Todas as peças de esqueleto. E também o coração de volta. Então, isso significa que você pode fazer isso daqui. Esse processo absolutamente todas as noites do Don't Starve. Quando ele chega o dia, ele dá uma protegida no sol. Ele vai dando uma andada. E ele quebra aí todos os esqueletinhos e tal. O Triguard estava com raiva dele. Ele não fica com raiva de você. Então, o Triguard vai ficar de boa. Ele vai simplesmente ficar lá na dele. E tudo mais. E você pegou os oito fragmentos aqui. Mais o coração. Posso até tirar o Turbo aqui. Lembrando que o Turbo é recarregável com o combustível do Pesadelo. Então, você pode recarregar. E aí, eu posso vir aqui de novo. Criar mais uma versão dele aqui. Bonitinha assim. Deixa eu ver se eu consigo acertar de primeira. Vamos ver. Não, acho que não. Já está errado. Deu errado. Então, eu quebro. E faço de novo. Espera aí. Vamos ver se eu consigo fazer uma segunda vez certinho. Vamos lá. Vamos lá. Ah, faltou uma peça. Ah, está aqui. Pronto. Fiz certinho. Bonitinho aqui. E aí, quando chegar a noite do dia seguinte. Olha só o que eu faço aqui. Entrego o coração para ele. Ele vai novamente nascer. E aí, eu faço quantas vezes eu quiser esse processo. Muito bem, Mago. Entendi as duas primeiras formas. Mas qual que é a terceira forma agora do esqueleto reanimado? A terceira forma do esqueleto reanimado é igualzinho à segunda forma. Que é aquela que eu mostrei para vocês na superfície. Só que vocês vão fazer agora nas cavernas. Mas, ué, mas nas cavernas? Mas se eu fizer ele nas cavernas, ele não vai virar o Enchefweaver? Não. O Enchefweaver, que é aquele boss, só vai virar o Fweaver se você fizer aquele processo que eu fiz no começo do vídeo. Pegar a chave, levar lá para o átrium. Colocar a chave no átrium. Aí você faz o esqueleto, dá o coração e tal. Tem que ser naquele local especial. Se você fizer o esqueleto em qualquer outro lugar das cavernas, que não seja no átrium, com a chavezinha no portal e tudo mais, fazendo todo aquele procedimento, ele vai virar um esqueleto reanimado um pouco diferente. A diferença é que esse esqueleto aqui, ele já é agressivo. Ele parte para cima de você, ele te dá 100 de dano por ataque e ele vai tentar te acertar com a cabeça dele, dessa forma. Inicialmente, o único ataque que ele vai ter é esse, que é diferente do Fweaver, porque o Fweaver tem alguns outros ataques. Ele tem aquele negócio de spawnar aqueles bichinhos. Ele tem alguns outros ataques, ele taca uns espetos do céu de osso e tal. Então ele é um pouco mais complicado. Esse aqui não tem a maioria dos ataques do Fweaver. O único ataque que ele começa a ter do Fweaver, que é parecido, eu estou com o Godmode ligado, por isso que eu não estou tomando dano, é esse aqui que vocês estão vendo, que é essa espécie de armadilha, de osso, que ele tenta te prender para você não escapar, se você estiver batendo nele, depois de um tanto de vida, com uns mil de vida que ele perde, ele começa a usar isso. Mas você está vendo que os únicos dois ataques que ele tem, isso aqui tudo dá dano, tá? É porque eu estou com o Godmode, eu só estou querendo mostrar como que funciona a questão desse esqueleto aqui. Lembrando também que, por exemplo, o próprio Fweaver tem 16 mil de vida. Esse bicho aqui tem só 4 mil, tá? Então, ele é muito mais fácil de matar. Ele, na verdade, nem chega a ser considerado um boss para a medida, apesar de que pode, né? Porque ele é uma criatura razoavelmente complicadinha de enfrentar, não é... tem bosses mais fáceis do que esse, digamos assim. Só que ele não dá drop nenhum, é por isso que as pessoas nem ligam muito para matar esse bicho. Ele dropa o quê? Ele dropa um pouquinho de Nightmare Fuel, uns 3, né? Extras, assim. Mas qual que é a vantagem de enfrentar uma criatura tão complicada dessa para pegar 3 Nightmare Fills, né? Ah, mas então para que eu posso usar isso? Se eu não me engano, ele é uma criatura que é agressiva com outras criaturas também. Então, às vezes, se você tem algum lugar de coelho que está muito chato, você quer criar um problema para os coelhos lá, para ele poder matar alguns coelhos e tal, você pode spawnar esse boss lá no meio dos coelhos, com certeza eles vão enfrentar o boss, e aí você vai poder limpar um pouco a área. Ou talvez até mesmo Depth Worms, né? Aquelas minhocas do mal e tal. Você vai poder usar esse boss para poder criar algumas confusões aqui dentro da caverna. Só lembra que nesse caso aqui ele não desespauna, porque está sempre o período da caverna, e ele tem dano e ele vai te atacar. Então fica ligado, porque se você spawnar isso daqui, talvez você não vai conseguir tirar depois. Mas, se você tiver algum uso para isso, você pode fazer. Se eu não me engano também, quando você tem o Turbo, ele fica pacífico. Eu vou até testar, que é esse incenso que a gente tinha falado aqui, né? Acho que a tradução que o pessoal fez para português está como incenso. Isso aqui já está errado, droga, peraí. Vou só quebrar isso aqui. Está errado? Se eu não me engano, quando você tem o Turbo, mesmo aqui nas cavernas, ele fica pacífico, mas eu não tenho certeza mais. Deixa eu só checar aqui nesse vídeo, que aí eu já mostro para vocês e falo se isso é real ou não. Ou se eu estou viajando na maionese. Vamos ver. Vou entregar o coração para ele. E vou usar o meu Turbo que eu não trouxe. Prontinho, pessoal. Spawnei o Turbo aqui, o que eu tinha esquecido. E agora vamos testar para ver se ele fica agressivo comigo ou não com o Turbo. Não fica, tá? Então, quando você tem o Turbo também, ele vai te seguir aqui nas cavernas. E você vê que a criatura não fica agressiva com você. Deixa eu só ver se eu acertar ele, se eu bater nele. Ah, se eu se bater nele, ele fica. Ele não aceita. Ele não leva de apoio para casa, tá? Mas ele vai passar rápido. Passa rápido. Ele já passou, já resolveu o problema. Então, ele fica mais tranquilo, tá? Mas dá para você, então, também domesticar essa criatura com o Turbo, que é mais tranquilo. Lembrando que na superfície ele não te ataca em hipótese alguma. Ele não tem nem dano, tá? Nem contra você, nem contra as criaturas. Pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenha ajudado vocês aí a entenderem como funcionam as três formas do esqueleto, né? Do esqueleto reanimado, também no Reanimated Skeleton, tanto da floresta, quanto aqui das cavernas, tanto com o do... O Age of Weaver. E que vocês agora possam aproveitar um pouco mais esse esqueleto para poder fazer farms, entre outras coisas. Um grande abraço. Muito obrigado pela força. Deixe o seu like. Também inscreva-se no canal. E o endereço da like está aqui. Agradecendo, claro, nossos subs. Nossos membros Dragonfly aqui do canal. Obrigado, meu querido, pela força maravilhosa. Ajuda sempre muito. E até a próxima.